Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu troco pra vocês mais vídeos do game Dragon Ball Z Kakarot Jogo aí né, muito bacana do PS4, que eu tô jogando no PS4 né, que conta toda a história da saga Dragon Ball, nós acabamos de finalizar a saga dos Saiyajins Vencemos Vegeta depois de muito trabalho e agora é a hora do Gohan descansar um pouquinho né, então é hora do Gohan aí fazer umas tarefas pra casa Só que pra isso eu vou ter que sair daqui e a porta é por ali né Guilherme Oz burro, aquilo ali era a porta ali dentro de casa E vamos sair dessa casa do Goku né Ô louco, olha vovô, vovô chifrudão, sempre confundi ele com o cara lá do Senhor do Inferno lá, mas não é ele não né, não é ele não Bom pessoal então, vamos conseguir continuar aí né, conseguir aí prosseguir mais uma vez, mais vídeos de Dragon Ball Se você está gostando dessa série, deixe o seu like, deixe o seu gostinha, deixe o seu joinha Nossa meu Deus, mas eu falei tudo, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu gostinha né É tipo uma lagosta né, é o lagostinha Vamos ter que bater a meta aí dos 1500 gosteis E se você ainda não é inscrito no canal cara, aproveita e se inscreve ali embaixo E clica no sininho pra ativar as notificações Beleza, eu não sei o que o cara tá reclamando aqui, que eu tô voando, é isso? Tem um problema comigo é que eu tô voando? Tá bom Então eu desço, calma Vamos ver se não tem que olhar o mapa Não, mas é pra lá mesmo, só que eu acho que ele não quer que eu vá Por lugares muito no ar Eu tenho que ficar meio perto Vamos lá então, level 14 Por enquanto estamos de boinha Ainda não sei pra que que serve isso aqui Ninguém me explica direito Explicaram uma vez, eu não li direito, agora me ferrei Eu tô só pegando isso aqui cara Tem por tudo né, esses troços Que é o pior Epa, inimigo Oi Iksu Tantokai Ai 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 Masenko Aham Tem mais um Pronto Rank S Gohan é muito zika Vamos dar uma olhada no mapa Nossa, mas tem que atravessar tudo isso Faz assim, corta pra mim quando a gente chegar lá Que eu não vou ficar mostrando porcaria pra vocês não Comandante Abilton Eu quero imagens Imagens, comandante Abilton O que que eu faço? Como assim o que eu faço? Não Não, não, não é pra cair não Ai Gohan Que burro Ah, cria essa burra Tudo bem, eu subo de novo, não tem problema É pra ir até ali Isso, agora pode cair aqui Isso deve ser tudo o que eu preciso Oi moça, tudo bem? Você conhece a minha mãe, não é? Quem é você? Esse é o Gohan Sou filho da Titi Ah, você é o filho da Titi Só me ajudou muitas vezes, sabia? Sempre que lobos me atacam ou alguma coisa assim Ela parece pra me salvar E eu sou um personagem que não sou importante pra história Estou só enchendo linguiça pra aumentar o gameplay O que? Tá, blá 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 Ela vai querer que eu pegue ingredientes pra ela, né? Ela precisa de uma receita Ela vai me dar uma receita Isso mesmo, né? Receita pra mamãe fazer jantar Aqui está Por que que não passa pelo zap, cara? Ah, beleza Essa mulher é muito esquisita, né? Tá falando que os bichos vão me atacar Quando eu tento pegar os ingredientes, etc A Titi voltou A Titi voltou à casa do Goku Vai falar com ela Tá bom O que que é isso aqui? Ah, peguei os itens aqui Já estou pegando os ingredientes Eu posso ir a pé também, né? Em vez de voar O que que é isso aqui? Oh, medalha D Que legal, hein, cara? Não sei nem o que que parece Essas medalhas aí que eu pego Oi Falou É muito bom o barulhinho, né? Efeito sonoro Tem que tomar cuidado, cara Que tem uns bichos nesses caminhos, tá ligado? Aqui estão level muito alto Meu Deus Nossa, mas eu estou me Eu estou me quebrando todo Calma Meu Deus, estou quebrando as montanhas E esses bichos level alto Não vale a pena untar, pessoal Eles estão em tipo level, sei lá, 30 E não vale a experiência Mesmo que eu mate Não vale a experiência Então eu tenho que escolher bem Minhas batalhas Camarão Tá, mas quem é que está falando de camarão? Eu quero saber agora O que que é? Ah Tem mesmo camarão do Rio aqui Sim, inclusive acabei de pegar Obrigado Tem uma moça ali que é Uber Não, obrigado Eu sei voar Não preciso do seu serviço Mas muito obrigado Tenho um bom dia de trabalho E eu vou direto pra casa, né? Que a mamãe falou pra não conversar com o estranho Eu já conversei com o estranho Eu já conversei com o estranho Imagina que da hora Vai poder voar nessa velocidade Para Isso Tem que falar com a mamãe, né? Não adianta falar com o tio aí Com o vovô, sei lá Abre-te, sésamo Oi, mamãe Cheguei Mãe, acabei Vai ter, mamãe Trouxe a receita Agora é a hora de botar a mão na massa Tá bom Vou fazer um prato Assado no osso É isso aqui? Com maçã? Ih Ok, já dá pra comer Eu não vou ficar fazendo esses negócios aí, meu filho Eu não sou Masterchef Tá, ela precisa fazer mais coisa? Tu tem pra refeição completa? Niku Aqui Ah, tudo que vai ser Ela vai cozinhar tudo Tu pai aqui eles bentô É Nossa Isso é aquelas comidas pra pedreiro mesmo, tá ligado? Eles pegam as As boias assim, né? As boias frias, né? E pum, 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 pum Caraca, aumentou um monte meus bagulhos, olha Mais XP, ponto de vida Ataque especial Meu Deus Come que nem o pai dele Que nem o monstro Oh, que legal, hein, cara Tá bom, obrigado Tá, mas isso aqui dura bastante tempo? É eterno? Como é que funciona? Comentou um monte meu HP Tá sentindo melhor, Gohan? Sim, mamãe, obrigado Agora deixa eu seguir com a história Sim, mamãe, obrigado Sim, mamãe, obrigado Tá, eu acho que vamos pra casa do Mestre Kami agora, né? Diga ao Mestre Kami que você melhorou Ninguém tem telefone, né? Tem ali, ó É só falar Mestre Kami, melhorei Tenho que estudar Tchau Gohan, tá me ouvindo? Kuririn, o que foi? Eu sei que você quer relaxar depois da luta e tal Mas não temos como saber quando o Vegeta vai voltar Não esqueça de continuar com o treinamento, hein? Tá bom Você lutou bem Se você tem o bastante Vai conseguir enfrentar caras ainda mais poderosas Valeu, Kuririn Pode deixar Não vou deixar de treinar Ótimo Vou fazer o possível Ok Novo menu foi adicionado ao campo de treinamento Tá bom Obrigado, eu acho Ó, o controle tá falando comigo, galera Oi, o senhor Kaiô Oi Alô Eu conheço essa voz Sim, tô te ouvindo É, eu entendi Sim, acredito Alguém mais quer me interromper? Vá até o Kimaligno Meu Deus, eu vou lutar já? Tá bom, vamos ver quem é que é o dono do Kimaligno Eu não lembro, acho que isso aí é parte do jogo Eu não lembro da história disso aí Mas tudo bem, vamos ver No mínimo deve ser o outro robô da Red Raybon, né? Como não é a saga dos androids ainda, não tem muito o que me preocupar Eu acho Chegamos no Kimaligno Ah! Vá! 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 Obrigado! Sai Bai Man's, level 18 ainda. Onde ele tem a terra? Seja bem, cuidado! Acorda! Aeee! Não, não, não! Meu Deus, eles têm o poder das garras do demônio! Bate nele Errou Eu fico apertando todos os botões porque eu me esqueço Os botões de defesa na real Mas em cor Mas em cor Venha Aproveita, aproveita Não Banca aí Sujiroshirayuki, meu Deus, ele explodiu comigo Sou mais forte que o Yantia O Yantia morreu com uma explosão, eu não Nossa Agora foi lindo, véi Foi muito bonito Que bom que todos escaparam a salvo Parece que temos seres malignos Que se eles rondam pela terra Não tem como saber quais horrores eles podem causar Se deixando-nos a solta Se um dia você tiver cara a cara com alguém assim Elimine Tá bom, Sr. Kaiow, virei O grande sai amena antes da hora Super inimigos malignos Podem ser encontrados por todo mundo Ok E se eu não quiser? E se eu quiser ir na Na casa do Mestre Kami? E aí? Vamos pegar umas coisas na plantação aqui Abre a porta Fecha a porta Eu disse Abre de sésamo Vamos ver Eu preciso ir pro mapa do mundo Tá Tem mais setores que abriram, velho Meu Deus Ok Nós vamos pra casa do Kami Sim Pronto Chegamos Ah, eu posso Mergulhar na água Nice Yeee Tá, vamos falar com Calma Desce Isso Vamos falar Agora com o Mestre Kami Filtrioni Kami Mestre Kami свое Que Ai BRing Filtrini E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou ter que ir atrás da lante A menina com problemas de bipolaridade Que quando pica da outra forma lá é sinistra E dá tiro de metralhador pra tudo quanto é lado Bom, eu vou ter que ir na capital do oeste Então nem adianta ficar procurando aqui Eu tô que nem ping pong nesse vídeo Tá mandando de um lado pro outro Eu tô com cara de Uber De motoboy, sei lá Não parece Correndo nem tem idade pra dirigir a moto, sei lá Tá, vamos pra capital do oeste então Yes Beleza Procure pra launch Parece que tem uma side quest aqui se eu quiser também Aquele negócio em azul, ó Não é que eu preciso cumprir aquilo ali Mas se eu quiser eu tenho opção Depende, quem é que tá ali? É o Pilaf O que que aconteceu com o Pilaf? Pera aí Ah, esse aí eu quero ver, cara O que que foi, Pilaf? Calma, tô chegando Esse stress Arranjou confusão O que que deu, pessoal? Atacados por um robô? Beleza, vamos lutar O plano da gangue Pilaf Eles são uns trapalhões, cara É só no Dragon Ball GT que eles fazem alguma coisa Ok Três robôzinhos Vamos lá Eles estavam fazendo modificações dos robôs Vixe, ele deve tá mais forte Ó, ó Caraca, os caras tão disparando explosivo Tá bom Minha vez Vamos Pelo menos eles estão mais fortes Eles devem dar mais experiência Que eu tô precisando Ui Masaiko Não O primeiro foi Mais um Meu Deus Esses especiais deles, cara Torê 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 Toma, meu torê Beleza Ai, meu Deus Falta um Bunkai Não Não Mas você corra Vamos, Gohan Shunhei Pega o remedinho, por favor Shunhei Calada Pirateiro Pirateiro Rank S ainda Eu queria ganhar um nível Eles vão falar qualquer coisa aí Pra mim e vão me dar uma recompensa Isso aí não é importante Isso aí não é importante Isso aí é a missão secundária História completa Mais XP ainda Beleza Eu podia upar, né? Podia ganhar um nível Ó Consegui os três Então depois eu posso mandar eles a algum lugar ali, né? Na minha tabela Beleza Upei Tamek Tamek Agora sim Vamos encontrar Lunch O almoço, né? O nome da mulher é almoço Literalmente Ou apelido Sei lá Tamo chegando Gurizada Chagunja, né? Tamek 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 Eu acho que está me enganando... Você está me enganando? Você está me enganando! Você está me enganando! S... Mas... Você está me enganando... N... O que é isso? Você não sabe se não se enganar como se não fosse um cachorro. Não tem que ir! O que é isso? Caraca, na história Ela não conseguia fazer isso não, velho Mais esses robôs inúteis Eles podiam variar um pouco Os inimigos, né Para não ser sempre essas porcariazinhas Explodiu Então toma Quer explodir Exploda sozinho Explosão meteórica Desgraçados Essa foi bonita, essa foi bonita Proteja-se Vamos concentra, Gohan Isso Agora vai, moleque Desgraçado Ele está com tipo um penteiro de vida E não morria Penteiro Ah, é? Massacou Tinha que ter um ataquezinho mais poderoso Uma ult, né Mas até agora não aprendi Não sei nem se tem nesse jogo Tipo um especialzão, tá ligado Não é só esses ataqueszinho aqui Mais Por que você conhece o seu pai? Você é um garoto? Então, por que você está me amando? Eles foram roubando o meu papel. E? É verdade? E... Então... Falei! Se você não conhece isso, eu vou te matar! Ah! S-s-sum-me-sen! Deきごころだったんです! J-じゃあ... Aなたはランチさんじゃないんですか? Eh? R-ランチは俺だ! Eh? De...でも...青い髪だって... I-色々事情があるんだよ Hora!早く地図を出しやがれ! H-はい! S-その...これで許してもらえます? URSE! 死にたくなきゃとっととうせやがれ! H- H-ふざけた奴らだったぜ とにかく地図が戻ってきたぞ! H-ひひひ... S-すいませんでした S-そんなことはもうどうでもいいんだよ この地図さえありゃ あいつの家がわかるんだからな H-あいつ? H-あんに野郎を修行であちこち移動してるからな H-人づてに探してたんだ H-そ...そうなんですね H-今度こそ俺に惚れさせてやるぜ H-よーし!待ってろよ! -うん、だって あなたが少し あなたが... まだません カメジェニンさんに報告しなきゃ Galera, se vocês encontrarem um homem Ou uma mulher, tanto faz A sua orientação, etc Que seja que nem essa pessoa que persegue até o inferno Mesmo você não querendo Cara, corre, corre muito Porque a pessoa é maluca O que é isso aqui? Ele se super ataque Super macenco? Uh, tu vai me ensinar uns negócios? Hum, não aprendeu para requeridos da técnica Nem aqui Tá, mas como é que eu aprendo Uma macenco nível 3? Eu realmente não sei Talvez eu tenha que olhar em outras áreas Isso aqui Ah, começando a ficar bem complicado esse jogo, velho Nossa, sério? Tem uma outra aqui para aprender negócio também Ah, e depois eu vou ter que dar uma olhada Nisso aí Mas por enquanto, sigamos para a casa do mestre Kami Yes Ah, tem uma olhada Eu vi, mas eu fui embora. É? É que você viu antes de ir embora? É? Mas... Ara? Você me chamou? É? Ara... Você disse que o filho de Goku, que falou que o seu filho de Goku, né? Primeiro. Eu sou o Lanchi. Eu sou o Lanchi. Você é o Lanchi? Você foi um cara de roupa, mas... É... Eu sou o outro. Eu... 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 Não, não, mas eu estava dizendo que ele estava procurando, então eu não pensei que ele estava aqui, porque eu não pensei que ele estava aqui, e驚i que ele estava aqui. Sim, sim. Eu também se preocupava que ele estava ao lado da cidade, e eu não sabia que ele estava aqui. Então, eu estava voltando aqui. Sim, sim. Sim, sim. Sim, eu tenho mais uma pessoa que se preocupava. Então, você pode comer comida? Estou muito tempo. Sim, sim. Eu vou comer. Sim, sim. Ok. Trocando de grupo durante os intervalos. Eu posso ter membros do meu grupo. Ih, rapaz, ele está falando comigo de novo. Socorro! Krilin, tu pode vir comigo? Ah, assim, eu tenho que falar com a Titi de novo. Eu tenho que falar com a Titi de novo. Agora fala com sua mãe. E sem responder. Tá bom. Olha lá, mamãe. Fazer um prato? Sim, já voltei. Se continuar com a história, seu grupo será desfeito. Sim, quero continuar com a história. Tem que mandar o moleque estudar. Deixeira, seuüyor. E aí, o outro quadro, seu corpo, seu corpo. Deus, seu corpo. Continuar, seu corpo, seu corpo. E aí, o outro quadro. Tem que cruzar as pessoas. E aí, o outro quadro de novo. NAMEC星にもドラゴンボールが存在すると ベジータの言葉から知ることができた 遥か昔 神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちは NAMEC星へと旅立つ決意をしたのだった はい、もしもし あ、プロマさん、こんにちは あら、ごはんくん、ちょうどよかったわ あのさ、実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけど そ、相談ですか? ぼ、ぼくでいいんですか? ええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら はい、わかりました 相談ってなんだろう とにかく西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら つかめ、新たな希望 遥かなるNAMEC星へ OK、ね Olha o travamento monstro de salvamento Mas tudo bem É só nesses momentos mesmo Agora tem que ir pra capital oeste, né Então a gente fez basicamente um monte de missão Random, conhecemos a Lunt Pra você que não conhecia, Dragon Ball, né Tá ali apresentado, a mulher espirra E vira o demônio O capeta com o cabelo loiro E agora nós vamos começar A nossa saga, direcionando a Mekuzei Para entrar na saga do Freeza Então pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que tenham gostado de mais um vídeo aí do game Dragon Ball Z Kakarot Ali do PS4, que também tem pra Xbox One E para o PC Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo Até o final eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui Até mais e... Fui!